Música Uou! Boa noite! Boa noite, quebrou aqui o bongo com o meu peso. Tá começando mais um programa do Jô Suado aqui pela RedeTV. Mas hoje o programa está sensacional. Daqui a pouquinho, aqui na RedeTV, beijo do gordo! Uou! Como disse, a jogadora Marta, que eu adoro, grande jogadora, o futebol é uma calcinha de surpresa. É com essa frase futebolística que eu converso agora com o técnico do Grêmio, o Cuca. Boa noite, Cuca! Ele é um grande músico internacional. Boa noite, Eric Clapton! Boa noite! E ali, olha, ali? Aonde? Ali em cima, dá uma olhada ali. O que tem ali em cima, Eric Clapton? Ali, olha, em cima ali da nuvem, ali, olha. Não tô vendo nada. Olha ali, em cima da nuvem ali, olha. Aonde? Tá vendo ali o pássaro? Não tô vendo o pássaro. Ali, em cima do pássaro ali, olha. O que que tem? Ju, já... Já foi? Já foi. Ué, cadê minha caneca? Ele roubou tudo, Jô. Qual o nome dele? Eric. Gente, hoje eu estive aqui com esse músico maravilhoso, Eric Clapton Maníaco. Julieta. Oh, Julieta. Tens a pele tão linda e tão preta. Quando você anda de lambreta, sinto a vontade de tocar uma p... Julieta. Oh, Julieta. Tens o cabelo preto da cor do urubu. Por que você não pega essa lambreta e enfia no seu c... Julieta. Oh, Julieta. Eu conversei aqui com essa gracinha de pessoa, ela, Patrícia Poeta. Essa semana você viu Ana Maria Braga. Eu vi, eu vi. Você viu a Ana Paula Padrão. Vi. Você viu a Ana Hickman. Vi também, vi. Hoje eu conversei aqui com ele, o cantor, Ebert Vilana. Eric Clapton Maníaco, qual é o peixe que você mais gosta? O peixe que eu mais gosto é o robalo. Qual é o seu filme preferido? Aquele do Will Smith. Ah, qual? Eu, o robô. E qual é o esporte que você pratica? O assalto na mental. Ele é um grande ator de televisão e de teatro. Boa noite, nem na torrada. Boa noite, Jô. Eu adoro você, adoro o público, adoro o teatro, adoro o Naninha. Você adora? Adoro. Adora? Detesto, detesto. Não, não, não. Adoro, adoro. Me devolva as coisas que você roubou durante esta entrevista, por favor. Você poderia me devolver? Eu devolvo. Eu roubei só aqui a sua caneca. A minha caneca. Também o seu disquete aqui. Aqui, ó. Também me roubou isso aqui também? A caneta também eu roubei de você. Roubou minha caneta. Eu roubei um pouco de moeda. Umas moedas que eu roubei. Aqui também tinha um garfo, um garfinho com uma colher. E aqui uma pinga, de pinga normal. Você roubou da linha? Eu nem vei que você roubou. Vou contar também com o roteiro do disquete que a gente tá fazendo. Ah, roteiro. Aqui também o arex que eu roubei pra servir lá em casa. Mas pode, aí fica na sua circunstância aí de você deixar ou não. Hoje você é melhor do mundo em quê? É, eu sou o melhor do melhor do mundo hoje em elogiar o trabalho das pessoas. Nossa, muito bom o seu trabalho. Obrigado. Adoro muito mesmo. Gosto mesmo. Você faz de um jeito especial. Eu gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Muito, muito grato. Quem gosta do trabalho dele? Ney, qual é o seu cantor favorito? É o Beto, ué. Que Beto? Barbosa. Eu já sei. Você é o Van Dany. Não é o Van Dany? Não, é sim. É o Van Dany. Eu não sou, não. Preste mais atenção aqui, ó. Você é o Felipe Massa Corrida. Sou o Felipe Massa Corrida também, não. Então quem é você? Eu sou o jornalista Carlos no Cimento, do SBT. Normalmente as pessoas dançam com música, né? É. Eu sou o melhor do mundo em dançar sem precisar de música. Então, por favor, danse sem música. É o melhor do mundo em dançar sem música. É. Eu sou o melhor do mundo em dançar sem fica. Obrigado. Um papo com o famoso Sílvio. Calma, calma, calma. Mas sem querer te interromper aí já. É te interrompendo? Olha só, Josuado, olha só. Olha só quantos cones lindos eu trouxe aqui pra você. Mas quem quer comprar um cone? Mas, Sílvio, você acha realmente esses cones bonitos, Sílvio? Mas é claro, é claro, é claro. Hoje eu estive aqui com o presidente do Milan e sogro do Pato, Sílvio Beloscones. Uou! Piada enviada por arroba Vinicius Jardim. Você sabe qual é o azeite preferido do papai? Não sei, Jô. É o azeite de Olívia! Agora eu converso com o famoso cronista, jornalista e cineasta Arnaldo Javô. Vem pra cá, Arnaldo! Cadê o Arnaldo? Ele tá no banheiro, Jô. Arnaldo Javô, você tá no banheiro? Arnaldo! Javô! Eu tentei conversar aqui com ele. Arnaldo... Javô! Você é um beijador, tá certo? Louco, um beijador louco. Eu tô aqui com esses chapéus aqui. Eu quero saber se você... Será que você beijaria essa mulher aqui? Beijaria ela, Hortência? Claro que beijaria. Agora vamos ver esse aqui quem é? Será que ele beijaria a ex-governadora Rosinha? A mulher do garotinho? É! Eu beijo a Rosinha sim. Não, esse aqui não. Esse aqui é sacanagem com ele. O juiz Margarita! Eu beijo sim. Gente, hoje eu estive aqui com um sambista negrinho que beija a flor. Beija a flor aí, gente! Dá licença. Ele é um famoso ex-jogador de vôlei e agora trabalha como apresentador da Globo. Boa noite, Tandir. Boa noite, Jô. Ô, desgraçado, você que os bichos crescem em mim? Tudo bom, Tandir? E aí, vamos conversar? Não, não vai dar, Jô, porque eu tenho um compromisso sério. Agora eu vou ter que ir ao banco. Bloquear a conta? Não, não, eu vou fazer um... um saque. Jô, por favor, você pode arrumar pra mim um convite pra uma festa no Globo? Claro que eu posso arrumar sem problema nenhum. Claro que eu posso. Sem querer abusar, você pode arrumar pra mim um convite pra assistir o teu show no teatro? Posso sim, sem problema nenhum. Além desses dois convites, você pode arrumar um convite pra eu ir pra lá hoje à noite? Posso, claro que eu posso. Sempre eu posso. Enfim, eu estive aqui com o ídolo do Flamengo, o jogador... Pede convite. Quem foi o lateral da seleção brasileira da Copa de 82? Júnior! Júnior! Como é que se chama o irmão da Sandy? Júnior! Júnior! O pai do Fiuk é o Fábio. Júnior! Acabei de conversar aqui com esse apresentador que eu adoro. É o Grito Júnior! Júnior! O programa hoje foi maravilhoso. Obrigado a todos que tiveram... Ué? Como é que eu vou encerrar hoje? Ué? Tá lá? É? Aonde? Tá. Lá, né? Lá. Então, vamos lá. Aqui, onde que é? Onde que é? Aqui? Aqui? Não, não. Pra... Pra lá? Vamos lá. Aonde é? Aqui? Pra cá? Segura a porta pra mim. Aqui? Tá bom. Aonde? Aqui? Aonde? Aqui? 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 Aqui?